Focca na MK no beat, foca! Me empurra, me bota, vai que tá muito bom Vai DJ do baile, mostra que tu tem o dom É Poc Poc, é Poc Poc, é Poc Poc, é Poc Poc, é Poc Poc Vou pegar tereca dela, vou fazer ela de estoga nova É Poc Poc, é Poc Poc, é Poc Poc Vou pegar tereca dela, vou fazer ela de estoga nova Me empurra, me bota, vai que tá muito bom Vai DJ do baile, mostra que tu tem o dom Me empurra, me bota, vai que tá muito bom Vai DJ do baile, mostra que tu tem o dom